e aí pessoal beleza eu tô aqui hoje com a dica top para quem tem teclados da ketron sd1 tyros korg que trabalha com hd com sistema de hd armazenamento em hd áudia vê só olha o esquema aqui esse aqui é o hd original um problema é de certo então substituímos por um compact flash mas um adaptador macho cara isso aqui ficou fantástico processo de leitura muito rápido é claro que eu não vou ligar com ele assim né eu já fiz o teste vou ter uma conta sozinha liguei porque é um circuito aberto e só ligar vai dar um custo mas não pode encostar então vou pegar aquele um case aqui vou fazer uma capinha é uma caixinha para ele e deixar isolado é outra velocidade é muito rápido falei os santos para os arquivos até para dar o para iniciar o boot mesmo muito rápido então é isso a dica é essa fantástico isso aí pode ser colocado no taylor 4 no taylor 3 nos teclados que tem hd você pode substituir você pode comprar eu eu no próximo vídeo vou mostrar para vocês aqui eu vou ligar direitinho vou mostrar para vocês como é como é o processo aqui é a ligação certo muito prático acho que já dá pra ver né dá pra ver não tem erro tem um macetezinho ligando aqui da final aqui ó seguindo essa linha preta né e vai sobrar 6, 6 pinhas, ah a dica já passei a dica já, a dica 6, sobra 6, tá vendo aqui? pra ficar correto ele tem que ter uma posição certa para ligar, ele tem que ficar assim ó ele tem que ficar é o cabo por cima dele né não pode colocar invertido, se colocar invertido pode queimar identificar o cartão ou então a placa controladora aqui ó aqui o Ketron ST1 bonitinho, não tadinho, tá muito conservado vamos ligar aqui pra ver o tempo depois tá o cartão de memória, compact flash, emulador USB ó, certo já tá atualizado, muito legal isso aqui pronto, eu vou aqui, é, disc, ó, já reconheceu certinho né, aqui ó, já reconheceu o emulador, o emulador também, tá aqui o emulador, inclusive tem umas amostras Waves, eu vou carregar agora pra vocês verem aqui que foi um, já um sample que eu criei aqui, tá aqui a pasta né, salvei, ah, MSP, um sample que eu montei, um pequeno, só uma percussão mesmo então eu vou aqui ó, select, vou carregar, olha como é rápido já foi e pra quem não sabe ele é muito sample, o ST1, e você pode pegar um kit de bateria e adicionar as peças e waves, como eu fiz aqui ó eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo, certo, aqui, só pra, só um resumo aqui ó kit, certo isso aí aqui é o meu editor e tá aqui ó, aqui ó, normal né, o teclado e vocês podem observar aqui o wave e eu direcionei aqui ó ó, o canoza bomba ó, triângulo então, muito bacana isso aqui, isso eu, um kit interno e você complementa com as waves então, é muito legal esse recurso aqui, isso devia ter em todos os teclados arranjadores, né, que trabalha com ritmos, que precisa disso, desse recurso é muito bom então, é isso aí, eu vou fazer um vídeo é, mostrando porque não tem esse material no no YouTube, né, eu vou mostrar como foi feito, passo a passo então, é isso aí